E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon, Safire, Desafio, Monotype de Fogo. Foi aos poucos, ainda no B-Gamer, foi difícil, foi indo, mas a gente chegou lá. Beijo, Dud. É isso, por enquanto só o Lauro, que hoje nós estamos na expectativa de se tornar um belíssimo blase aqui, vai acontecer, hashtag, hoje é o dia. Falar com os repórteres aqui, obviamente não quero dar entrevista nenhuma, mas quero encará-los, mas eu botaria em dupla, é verdade, não tem isso. Vamos lá, vamos lá de Double Kick aqui. Tem que ser o Grawl, né? Tem que ser o Grawl. Grawl, porque eu vou fazer menos diferença aqui. Se bem que uma topadazinha não seria ruim. No Magnemite, né? Também não faria a mínima diferença. Bom, qualquer coisa não faz diferença aqui, ele já ganhou. Perfeito, o Zigzagoon mais uma vez presenciou a batalha, assistiu, foi legal, né, o Zigzagoon? Tá só aqui, né, naquele assento VIP. Vamos lá. Vamos lá. É feito quando um time muito bom joga com um time muito ruim e o goleiro não faz nada o jogo inteiro? É o Zigzagoon aqui nesse gameplay. Ele é goleiro de time bom. Vamos lá, Shurmish. Vai ficar só assistindo a batalha num local privilegiado. Derrotamos o Shurmish, perfeito. Irene vai mandar o Meryl. Beleza, Irene. Pronta pra ter o seu Meryl chutado. Já tem uma formazinha de bola, né? Então, dar um chute dele é até mais fácil. Vai até mais tranquilo. Vamos prosseguir aqui pra frente. Bom, não tô chegando muito perto, mas muito perto mesmo. Dos pokémons de fogo, não. Eles não tão aqui. Hashtag tá perto demais. Acho que estamos bem perto, hein? Estamos bem perto. Não é Lauro, meu querido. Chegou o momento. Mas já está chegando o momento de você evoluir. E vamos apreciar esses pokémons de fogo que estão a pequenos passos de distância. Eles estão quase ali, gente. Quase ali. Imbra na cara do Teilo. Perfeito. Lombra. Temos o Peck. Até que o Moviset do Lauro, ele consegue dar conta de muita coisa. Mas esse Moviset relativamente... É que não é tão limitado assim, considerando a altura do jogo, né? A altura do jogo é bem considerável esse Moviset. Tem um golpe voador, um lutador, um de fogo. Já é uma boa gama, né? De golpes que servem com a quantidade razoável de pokémons. Hein, belezinha? Se a gente pensar... Fogo, ele... Não, vai demorar. Isso já deu preguiça. Já deu preguiça. Mas tem uns, pelo menos, seis, sete tipos, né? Que eu sou bom. Não deve ter uns seis, sete? É, seis... É. Não tem como ser menos que seis. Porque é fogo já sozinho. Não. Vamos lá. Beleza. Muito bom, muito bom. Próximo, outro Giodude. Perfeito. Toma aqui mais um chutinho. Só nas bicadinhas aqui, ó. Aparece um Giodude. O Lauro só faz chutar a pedra. Chuta a pedra de um lado, chuta a pedra do outro. Manda a pedra aqui que eu faço embaixadinha. Beleza. Muito bom. Vamos lá. Cadê? Manda o Giodude aí. Vou dar um chutão nele, ó. Lá na quina. Receba! Boa referência. Parabéns. Parabéns, você é um gênio. Tá, tá certo. Vocês viram que eu... Que eu me esforcei, não foi? Pra construir? Foi. Foi um pouco. Vamos lá, então. Bater aqui de Double Kick. Vamos lá. Será que todo mundo pegou a referência? Não sei. Fica aí. Fica no ar. Fica no ar. Vamos lá de Peck. Na cara do Machop. Bita aí, Machop, meu querido. Nível 35. Derrotamos o Bryce. 720 contos pela vitória. É possível. E quando esse vídeo já tenha saído, essa referência já fica obscura, né? É bem possível. É bem possível. Esse vídeo demora pra sair. Tá, não demora tanto, mas demora um pouco. Mas se virar um corte, aí com certeza. Aí com certeza já vai ter acabado. Deixa eu ver. O que eu ia fazer aqui? Aí eu ia ensinar o... Cadê meu bagulho? É aqui mesmo. Eu tô ficando maluco. Não é não? Não é aqui não? Caraca, maluco. Cadê? Eu tenho HM Itens aqui. É onde? É aqui, gente. Pelo amor de Deus. É claro que tem uma... A parte da mochila que tem HMs e HMs. É claro. É evidente. Eu sempre soube. Tava só brincando com vocês. Ninguém consegue aprender, entretanto. Oh, que inferno. Torquau! É o meu segundo pokéball de fogo. Apareceu. Até a voz fina apareceu junto. Vamos lá. Quick attack na cara dele. Opa, perfeito. Perfeitamente. Perfeitamente, Torquau! Chegou teu momento. Ah, não. Lauro, era pra pegar o peixe. Por que que ele acerta só o clínico? Quando eu tô... Pra captura... Queria dar mãe pra me desgraçar. Ok, tudo bem. Não tô tranquilo, gente. Parece que eu perdi um pouco. Parece. Parece que eu perdi um pouco. Mas não é isso. Não é isso. Caraca, hein, Lauro. Pelo amor de Deus. Vamos lá, mais um. Vamos lá. É esse. Esse é o bom. Esse é o bom. Quick attack. Ah, não. Talvez se eu colocar o Emberzinho aqui, assim, ele aguente. Porque o Ember é fraco contra ele. É, mas não é fraco o bastante. Talvez dois Emberas no próximo Torquau que apareça. É agora. Vale Slugma também. Pokémon de fogo. Valeu já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pokéball. Entra aí Slugma, minha querida. Um, dois e Blossoms. Perfeito. Já tem dois Pokémons de fogo aqui, né? Perfeitamente. Não tinha visto que era uma fêmea? É uma fêmea, caraca. Eu tô confundindo tudo. Vamos chamar ela de... Danubia. Gostou disso? Acho que esse é novo, hein? Acho que eu já coloquei Danuza. Vanuza também. Acho que Danubia é a primeira vez. Acho que é a primeira vez em um bom tempo, inclusive, que eu consigo variar o nome. Eu não repito alguma coisa que eu já usei antes. Agora, cadê o Torquau? Torquau... Não, melequinha. Você não. Você não. Eu quero a tartaruga. Tartaruga chamuscada. Não, Slugma. Tu também não. Já peguei da tua nacionalidade, por assim dizer. Se bem que o número é de fogo. Meu Deus! Eu tô viajando. Claro que o número de fogo... Todos os pokémons de fogo já estão no mesmo canto. Todos eles! Minha equipe foi de 1 até 200. Eu não tinha me ligado nisso. É verdade, né? Minha equipe vai ficar completa, basicamente, agora. Vamos lá de pé. Acho que vocês até já tinham me avisado. A Dubuauro para de matar todo mundo. Vou fazer o seguinte. Eu vou... Acho que... Será? Que vale a pena? Quer dizer, eu vou ali curar a minha Danubia para conseguir bater a nossa criatura sem matar. Mas eu acho que o Ember aqui é o suficiente para isso. É, vamos jogar uma Great Ball que ficou com muita vida ainda. Beleza. 1, 2 e... Oh, mas estão colaborativos, pelo menos, hein? Estão colaborativos aqui. Boa, meu garoto! Vamos chamá-la de... Agora, dois nomes é complicado, né? Zenira. Acho que esse nome também não usei, não, hein? Tanto que eu nem sei se existe isso. Ok. Mas é com E. Zen... Nilda, melhor. Eu acho. Zenilda. Não? Não é melhor? Esse nome não existe mesmo. No BGamer, agora... Temos a Zenilda, a Danubia e o Lauro. Grande Lauro. Próximo de colocar com só... Dois... Vai ser você, querida. Vai ser você. Só com duas sílabas agora. Sem crítico de novo, hein? Lauro. Pelo amor de Deus. Agora parou com essa palhaçada, né? Ember. Beleza. Agora sim. Agora é nós. Vamos lá. Pokebola. Pokebola. Perfeito. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Vamos colocar agora dois nomes. É fêmea também, né? Pegamos só fêmeas aqui. Caraca, essa miniatura do Toro Qual é esquisitíssima. Que é isso? Vamos chamá-la de... Fábia. Vai ser a Fábia. Grande Fábia. Perfeito. Bom nome, né? Eu sei. Eu sou o melhor. Não tem outro. Não tem outro. Ninguém se compara. Eu gosto do pulo que deu, né? Eu passei três vídeos com um pokémon só. Agora num vídeo apenas, né? Em poucos minutos, aliás, do primeiro vídeo. Num terço do primeiro vídeo eu já tenho a equipe quase completa. Eu achei que encontrar meus primeiros pokémons de fogo era aqui, ó. Pra ser bem sincero, eu tava me programando pra encontrar eles aqui. Esqueci que na caverna que leva até esse ponto já tem vários. Vamos lá. Eu devia ter voltado na enfermeira. Vamos só curar aqui meu envenenamento. Se ficar de boa, né? Vamos usar um antídoto primeiro, que ele tá ocupando espaço na minha mochila. A gente libera um pouquinho de espaço assim. Bora passar pra cá. Enfrentar a você. Meu garoto, agora qualquer batalha seria interessante. Usar os outros pokémons nela, né? Agora eu entro naquela fase esquisita. Felizmente, eu acho que esse aqui é o último vídeo da semana. O que quer dizer que eu posso aproveitar. Não é como se não fosse gravar outros vídeos também, né? Mas não é amanhã que eu tenho que gravar este, a continuação desse vídeo em específico. Então, eu posso me dar o luxo de treinar um pouco, tentar equilibrar o time. Não vou equilibrar plenamente, vou deixar todo mundo no nível do Lauro não, porque o Lauro tá no nível acima mesmo. Porque a gente só precisou usar ele até então. Então, ele tá no nível um pouco além do que é desejável nessa parte. Bom, desejável é um termo esquisito, porque eu desejo sim estar no nível bem alto. Mas eu digo apropriado. Vamos colocar dessa maneira pra esse nível. Ele tá a mais. Tudo precisa chegar no nível dele, evidentemente. Mas uns 5 pontinhos de nível a mais pra cada não seria ruim. O que esse cara abriu de caminho pra mim? Deixa eu só usar aqui essa árvore para cortar e dar aquela curadinha. Beleza. Acho que ele abriu lá a passagem pra eu subir no Dragon Knights, né, querida? Essa idosa sempre pergunta de novo. Ela é marota. Essa idosa, a pessoa pensa que não, mas ela é marota. Porque ela já te cura. Ela já te convida. Vem a cara de canção um pouquinho aqui com a vovózinha, né? A vovózinha, né, ela tem a saliência de saber que eu fico clicando no botão de acelerar rápido demais. Então ela já bota a pergunta em mim nada. Ela quer aproveitar essa juventude aqui bonita da nossa, né? Eu sei, vovózinha, que você é esperto. Você é esperto. Esses anos todos de vida, né, fizeram bem a sua habilidade de conquisto. Mas a gente tem que ser mais habilidoso ainda. Vamos lá, então. Vamos lá pegar umas belas aqui. Vovózinha, safadinha. Não, eu não quero plantar nada, não. Pega mais um pouquinho aqui. Perfeito. Três raspberries. Maravilha. Pega essas aqui, orange berries. Perfeito. Não vai colher no fruto, acho que ele não vai usar, provavelmente. Eu vou usar algumas, em algum momento. Mas poucas, né? Bem menos do que... Eu estou... Colhendo. Eu ia dizer capturando. No Pokémon, dá vontade de dizer que é tudo capturar. Estamos chegando no nível apropriado para Lauro evoluir no belíssimo Blaziken. Quem é que está ansioso? Eu estou ansioso. Não sei vocês. Vamos lá de Double Kick. Uma coisa triste, entretanto, né? Que é uma infelicidade que vamos ter que dar um jeito. É que a maioria dos meus Pokémons, eles não têm a mesma dinâmica, né? De tipos do Lauro. O que quer dizer que eles não são tão fortes em tantas circunstâncias. Então, o Lauro continuará sendo o melhor Pokémon da equipe. Não apenas pela força, mas também porque ele é o Pokémon com a maior variedade de golpes. Sem contar que ele é inicial, né? Então, ele evolui várias vezes. Ele tem várias vantagens, basicamente. Então, a tendência vai ser eu querer utilizar o Lauro muito. Porque ele é bom em vários fundamentos. Só que eu tenho que segurar um pouco a onda para equilibrar o time, né? Nós estamos aqui com a Expert Share roada nesse jogo. Temos que fazer o equilíbrio. Portanto, teremos que reduzir um pouco essa festa que é na Usar o Lauro a cada 5 segundos. Não é isso aí, minha senhora? Vamos de novo, vovazinha. De novo contigo, né, minha véia? Uma pergunta ali, ó. Já emendando. Vovazinha espertona demais. Vamos agora colocar a bicicleta para funcionar. Que essa aqui, sim, está nos meus key itens. Perfeito? Posiciona aqui e sobe com vontade. E pega esse cara para a porrada e pega o item que vai ter ali, né? Primeiro, vai ter uma tempestade de areia que, por enquanto, não vou conseguir atravessar. Chega aí, Machop. É aqui na tua cara. Perfeito. Machop deitado. Derrotamos o Daisuke. Daisuke. Daisuke é o quê mesmo em... Japonês? Eu te amo, né? Tem uma bagaceira dessas, não é isso? Acho que é isso. Enfim. Vamos passar para cá. Vamos lá com essa senhorita. Chega aqui. Mas o dele não é Daisuke, né? O dele é Daisuke. Essa parte eu lembro muito bem que eram os pokémons de fogo por aqui. Mas eu não imaginava realmente a caverna. A caverna... Foi peculiar. Será que tem algum pokémon de fogo que eu estou pulando, inclusive, lá atrás? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Já achei tantos. Já achei tantos pokémons de fogo. Devem ter acabado. Vamos lá. Double Kick. Eu vou enfrentar membros do Tinhaco aqui no final, né? Vocês sabem. Eu podia atravessar isso aqui tudo. Eu acho. É. Talvez seja eu me confundindo também. Double Kickzinho. No Linune. Nível 36. Lauro! Vai evoluir. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Olha o nosso Blaziken chegando. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Pronto para chutar a cara de todo mundo. Esse é um dos pokémons humanoides que eu mais gosto. Até porque ele é tão humanoide assim também, né? Eu gosto. Eu acho um balado do Blaziken. Vamos lá. Blaze Kick vai aprender essa bagaceira aí sim. No lugar do quê? É uma boa pergunta, na verdade. No lugar do Quick Attack, eu acho. Quero manter minhas super eficácias. Então, Blaze Kick vai ficar no lugar do Quick Attack. Podia também ter colocado no lugar, né? Do Amber, porque é fogo pelo fogo. Mas eu quero um fogo que eu acerte mais regularmente. Mais garantido. Beleza. O Lauro de costas não é um dos pokémons mais legais de ver, não, né? É meio feio. Esquisito até. Tem pokémons que são melhores do que outros, né? Na skin. De batalha. É, tem uns que são mais simpáticos do que outros. O Lauro não é dos mais, não. Ember. Na cara do Koffin. Maravilha. Alguém tem que fazer o concurso do melhor sprite de costas de um pokémon. Porque é o que mais você vê durante a batalha é isso, né? Eu acho que deve ter uma lista. Se eu procurar, já deve ter feito. Deve ter no cérebro alguma coisa assim? Uma lista disso? Deve ter. Certamente tem. O melhor back sprite. Agora para não pensar. Com certeza tem. Com certeza tem. Vamos lá de ember. É só procurar direitinho que eu encontro. Vamos lá então. Deixa eu passar para cá. Vim por aqui. Senhorita, você não quer uma batalha com o tio no Big Gamer, não? Ele é uma pessoa simpática. Sou eu. Caso você não saiba. Vamos usar o nosso Blaze Kick aqui para estreá-lo em grande estilo. Estreamos com acerto. Isso é uma boa coisa. Caraca, querido. Tu não estava querendo realmente de engajamento, hein? Passei pela tua frente várias vezes. Tu não percebeu. Ficou fingindo aí, né? Double Kick. Perfeito. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo usando o Lauro. Mas no próximo, com os pokémons já treinados, a gente dá uma dinamizada. Zigzagoon, sai daqui agora. Você não fica mais aqui não, Zigzagoon. Agora você está full de férias. Que agora nem batalhado você precisa mais fazer, não. Que agora temos uma equipe dinâmica. Todos podem bater. É claro que só um vai fazer o dano considerável por enquanto. Mas ambos podem bater. Beleza. Talvez a Fábia consiga uma boa experiência, né? Nível 20. Compartilhado. Inclusive, pode ser uma boa. Né, Fábia? Fábia. Ai, do que... Quando a pessoa é retardada a ponto de rir da sua própria piada ruim. Não sei se é um bom ou um sinal, não. Vamos correr da cara do Espinda. Ai, quanto pokémons selvagem que eu vou usar uma repelzinha aqui. E aqui não aparece de pokémons de fogo mesmo, não, né? Interessante isso. Você quer aqui que aparecia juntamente com aquele outro caminho lá que eu falei, né? Mais atrás, pisegaram os dois. Mas aqui não aparece muito. Não tem muita repel também. Não tem que comprar. Comprar mais repel depois. Deixa eu só pegar esse item. Uh, ainda bem que eu peguei. Porque esse realmente é um bom. Alguns itens... É perda de tempo pegar, pra ser sincero. Você ganha dinheiro suficiente. Pra comprar a quantidade ridícula deles. Mas alguns outros, não. Alguns outros são... São, de fato... Muito interessantes. Eu nunca faço esse negócio que esse cara me sugere. Várias missões que no Big Gamer nunca faz. Vamos lá enfrentar o Ninja Boy. Ninja Boy, tá pronto? O fogo na cara do Inceptor? Tá pronto não, né, querido? Não tem como tá pronto, não. Não tem como tá pronto pra ser porradiado. Tem dois insetos ainda. É um dia triste pra tu, hein? Beleza. Perfeitamente. Pula pra cá. Vem por aqui. Chega aqui. Olha lá com esse garoto. E aí, palhaço. Tem um Aaron. Embezinho na cara do Aaron. Derrotamos o Dillon. Tem ninguém por aqui, não, né, Dillon? Tem, não. Vamos continuar. Firmeira Joy. Tem eu agora. Chegando, Firmeira Joy. Olha a mulher do PC. Olha a... A Beth. Não é a Beth, não. Como é o nome dela? Esqueci. Qual é o teu nome, querida? Esqueci teu nome. Please. Lanete. Lanete. Ela sabia que tem um nome... Ela tem que ver com internet. Não tem muito a ver, mas a sonoridade é similar. Beleza. A gente tem como pegar umas coisas aqui. Uns bregueretes. Aqui nessa cidade. Não falo aqui, exatamente nesse local, não. Mas nessa cidade tem como pegar, talvez, alguma coisa. Não tem, não? Não tem, não? Sei lá se tem. Tem, gordinho. Movie Tutor. Isso é interessante. Mais do que um Hearth Scale, né? Ó. Fazia ali na Brotherage, né, gente? Vamos embora. Um de vocês que querem me enfrentar aqui. Ó, já recebi um bagulho. Tem 05. Perfeito. Vamos descer. Tu quer me enfrentar, né? Palhaço. Treinadores Aquáticos no caminho. Um problema sério. Tacar um foguinho na cara dele. Ou dar uma bicadinha? Dar uma bicadinha. Dar uma bicadinha. Oh, oh. Falando em coisas que eu pulei. Eu pulei também uma coisa lá do... Eu acho. Na hora que eu pego o Stranger, eu dou a meia volta, mas só através consegui pegar um bagulhete, eu acho. Por que eu usei um Ember aqui mesmo? Isso aí pra deixar mais emocionante, talvez. Barbote. Beleza. Eu tenho o dobro do nível dele, né? Isso ajuda um pouco. Mais um pequezinho. Só na bicadinha. Só comendo peixinha aqui, ó. Só na ciscada. Continua pra cá. Tem mais uma palhaça. Chega aí. O que é que você tem a minha aí, consagrada? Tem o Merrill. Vamos dar um double kick nele, nessa tua bolinha de coisa. Perfeito. Perfeito. Vem um lombre. Bicadinha dele também. Bico no bico. Muito bom. Derrotamos a Nance. Batalha em dupla. Altária. Legal. Mas eu preciso dele, não, né? Nessa série, não. Nessa série é irrelevante. Vamos lá. Tira e Eve. Tá. Vamos ver isso aqui. Acho que eu vou de double kick. Peraí, peraí. Eu acertei? Double kick aqui. E Ember aqui. Muito bom. Fábia, fica viva aí pra ganhar experiência. Beleza. Ajudou aqui. A Rosélia. Então morreu já, né? É, morreu. Muito bom. Nível 15 pra Fábia. Isso. Muito bom. Excelente. Excelente, excelente. Blueberry. Bom também. É. Dá pra chegar ali agora, não? Lenet, tu me dá alguma coisa aqui, Lenet? Agora dá, né? O que era mesmo? Lotard Doll. Era tudo que eu queria mesmo. Era realmente uma boneca. Ah, não é meu sonho. Não é verdade? Que bom, que bom. Realizando os sonhos. Sinto isso. Eu nem sabia o que queria. O sonho de verdade. O feito, né? De você realizar um sonho. De dar algo a alguma pessoa. Que ela quer. Mas quando ela nem sabe o que quer. Mas quando ela tem. Ela sabe que era tudo o que ela sonhava. Que é essa doll. Que eu recebi. Agora, nem sou desgraçado. Enfia essa boneca. Não, mentira. Eu gostei da boneca. Gostei. Gostei muito dessa... Não. Vamos lá. Eu adorei. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Gosto da boneca que espirra. Da boneca que urina. Da boneca que caga. Ela caga. E pega o cocodinho dela. Esfrega na sua cara. Que eu me deu nessa boneca lá. Não. Vamos lá. O que foi isso? Quem sabe? Vamos lá, então. Pensei que ia ganhar um item mó legal. Tá. Chega. Sai da frente. Lotários. Eu quero que chegaram deles hoje ainda. No povo da Tinhaqua. Se não for pedir demais. Se não quebrar essa pedra. Pegar o item que tem aqui. Tem um item muito bom aqui, né? Excelente. Proteína. Perfeito. Eu vou mandar essa proteína para alguém também. Tá aqui mesmo. Cadê a proteína? Acho que ela aumenta o ataque. É isso? Toma aí, Danube. Aumenta teu ataque. Perfeito. É só para dar para alguém. Para não ficar segurando muito na mochila. Vamos lá. Então, o carinha tem fogo também, hein? Será que tem alguma coisa que eu não tenho? Acho que não. Vamos lá de Double Kick. Perfeito. Teoricamente, eu acho que sim. Sem repetir Pokémon. Eu só tenho mais um Pokémon para pegar. É isso? De fogo? Descursar inteira não repetir. Acho que sim, né? Parece que sim. Parece que é isso. Acho que eu tenho mais um. De diferente. Vou ficar com a equipe de 5. Chega aqui, gordinho. Vamos lá. Double Kick. No teu Geodude. Perfeito. Muito bom demais. Mais. Outro Geodude. Outro Double Kick. Perfeitamente. Quem é que vai? Geodude por último. Outro Geodude. Vamos lá de Double Kick. Na cara do Geodude. E é vitória. Três pontos conseguidos. Derrotamos Lucas. O cara já me viu a longe. E disse. Que cara lindo. Tenho que falar com ele. Vamos lá. Mas sou comprometido com a Enfermeirada Joy, meu garoto. Derrotamos o Machope. Perfeito. Estou quase chegando ao nível 40, né? Com o Lauro também é absurdo isso. Dá para ter forçado os pokémons? Dava tranquilamente. Eu sei. Mas era um pouco forçado. E ia demorar um pouco de tempo. Para eu chegar nisso. Eu quero dar uma progredida rápida aqui. Vamos lá. Ninguém me enfrenta nessa parte agora, agora não, né? Só quando eu fizer ali voltar e ir para frente. Não é só isso? Agora, por enquanto, vocês estão de boa. Certo? Acho que sim. Tá bom. Uma trinta aí de vocês. Legal. É. Todo mundo foi embora. Deixa eu só descer aqui. Encontrar esse zubate, que era tudo o que eu queria. Sai da frente. Zubate, seu palhaço. E aí, cara? Tem uma lua aqui antes de chegar em você, né? Cosmo, professor. Meteoritos. Tinha aqua. Não. Nada para ele me dar. Tem itens aqui que eu sei. Vamos pegar o item que está ali em cima. Talvez vença esse pokémon para pegar nível 39. Está tão perto. Mas não vai chegar em 39 agora, né? Mas chega na próxima batalha, eu acho. Vou pegar agora a moonstone. E agora pegamos nível 39. Com esse zubate aqui. Dando sopa. Delícia. Muito bom. Vamos descer. Descer tudo. Vamos descer aqui na rampinha mais legal. Divertido. Sai da frente, zubate. Vamos ver o que isso aqui me leva mesmo. É para cá. Eu acho que eu pulei umas pessoas aqui. Que eu vou aproveitar e enfrentá-las agora antes de terminar o vídeo. Vocês eram no Big Gamer. Você pulou pessoas. Eu sempre pulo, gente. Também vocês me falaram que é para eu interagir com as pedras. Mas eu não tenho paciência para isso. Eu acho que está pulando as coisas. Deixa eu quebrar essa pedra aqui. Para passar para esse lado que eu estou vendo o item aqui. Mas só por isso mesmo. Great Ball. Pegar aqui essas frutinhas. Beleza. Fazer a colheita. Show. Espera aí. Não. Enfrenta esse cara. Sim, eu sei. Eu tenho que pegar aquele item ali. Mas eu quero ver se eu não tenho ninguém na praia. Quero me enfrentar. Nessa praia aqui de cima. Porque eu tenho outra praia ali embaixo. Estou falando da praia aqui de cima. Sou praieiro. Sou guerreiro. Vamos lá. Não, para cá não. Para cá. Aqui. Você mesmo, querida. Estava de olho em você. Vamos lá. Pequizinho na cara da palhaça. Deita aí, meditante. Próxima. Minha ilustríssima. Marco Rita. Perfeito. Mais um pequizinho. E é tudo nosso. A tua voadora não foi suficiente para me conter não. Aqui já enfrentou todo mundo. Já passou para cá. Já deu uma turistada boa. Tem aquele... Ah, o item é alcançável por este lado. Boa. Até porque o item é mais ou menos. Para esse item aqui não é grande coisa. Ter um acesso complexo seria sacanagem. Se eu entrar no prédio do velho, eu já entrego o bagulho? Como é que é? Eu já peguei? Eu não sei o que eu fiz. Eu resolvi a missão? Quem sabe? Passa o sistema automático. Nem sei o que eu estou fazendo. Então, eu cheguei aqui para ver se eu já peguei o negócio. Isso aqui, eu já peguei porque tu queria que eu chegasse? Entreguei. Ah, minha bag está cheia? Está de brincadeira com a minha cara? Leva um na mão, palhaço. História de bag cheia. Eu, hein? Que saco, hein? Eu tenho duas mãos livres aqui. Eu boto no cinto, enfermeira. Eu boto no saco plástico aí, enfim, ali dentro. Porque não, a black não está cheia. Eu não posso dar agora. É um pouco abocecado por arrumação, né, enfermeira. Meu Deus, eu estou querendo guardar o Pokémon. Não é Pokémon, não. Eu tenho que guardar. Caraca, é o item. É o item do Big Game. Eu não tenho PC. Filha da mãe. Vou depositar em Tank Sex Speed aqui. Esse Max Zeta, que eu não vou precisar disso agora. Ah, esse aqui também não vou precisar. Esse negócio, não. Reality Candy, vamos guardar. Vamos guardar. Ground Type, eu tenho Ground Type. Eu acho que não, né? Vou deixar aqui. Macho Brace pode ser interessante. Nunca uso também, para ser sincero. Só da Pop. Acho que eu já guardei o suficiente. Vai, só Ficcente eu vou guardar. Seu Scarf também. Escape Rope, não. Esse X tudo eu vou guardar. Sem pinhadinhas de X e outra coisa. E no Big Game, né? Dessa vez eu me contigo, enfermeira. Você está orgulhosa de mim? Obrigado. Vamos lá pegar o bagulho. Caraca, agora, cara. É agora. Está bom para você? Guardei tudo na mochila. Ora, que palhaço. Essa é uma crítica bem específica que você fez aí, né? No Big Gamer. Beleza. Compartilhador de experiências adquirido. Tá, eu sei como ele funciona. Obrigado. Podia atualizar essa experiência. Nossa, que existe experiência. Porque já poderia estar melhor. Dá para os pokémons todos. Se bem que eu não acho isso necessariamente uma melhoria completa, não. Como eu já falei para vocês. Fica mais fácil jogar, com certeza. Mas, não necessariamente eu acho mais apropriado. Eu queria ir lá, mas o Mr. Brindy está longe, né? Eu não tenho que ir lá todo jeito para depois pegar direito. Não, eu tenho que pegar direito aqui nessa cidade mesmo. Então, deixa isso para lá. Não tem um cut para fazer algum momento aqui, não? Deve ter um cut aqui que eu esqueci. Sei lá. Bom, a gente encerra por aqui. Estamos em uma cidade, é um bom momento para encerrar. Vamos parar por aqui. E no próximo vídeo eu vou tentar, né? Dar uma treinada. Não sei exatamente aonde, inclusive. Mas, eu vou tentar. Dar uma treinada aí. Qualquer mais pokémons, sei lá, no nível 20, pelo menos. Para eles ficarem úteis em batalha. Deixa eu pegar o item do Zig Zagoon, inclusive. Tu me deu o quê agora, Zig Zagoon? Uma coisa boa? Arrasoado. A Zenilda tem um item também. Que item Zenilda? House de Belry. Tu também me dá item, Zenilda? Tu tem essa habilidade? Como é que é o esquema? Prevent Attraction? Não. Não tem essa habilidade, né? Zenilda, minha querida? Não. Interessante. Mas, enfim. É isso. Descerra esse vídeo por aqui. Obrigado a todos pela companhia. Em breve, né? Semana que vem, creio eu. O próximo vídeo com os pokémons um pouquinho mais treinados. Para conseguir usá-los em batalha. É isso. Um abraço. E fui! Fui! Fui!